É que um amigo meu chegou em casa 4 horas da manhã, bêbado, né? Um amigo meu chamado Marcos CP, 4 horas da manhã, bêbado. A mulher olhou pra ele assim e disse Você não tem vergonha não? Você esqueceu que você é casado? E esqueci, só me lembrei, era 3 e meia da manhã. Aí eu disse, vim correndo. Marcos CP mesmo. Toma sem vergonha.